e vamos de farofa aquela farofinha bem simples para o dia a dia pronto simples e gostoso fritei aqui a cebola com manteiga e óleo tá coloquei um pouco de manteiga e um pouco de óleo porque a manteiga ela queima se você botar só a manteiga então tem um pouco de manteiga e um pouco de óleo vamos acrescentar aqui pimentão e um cubinho de caldo caldo de galinha né caldo de galinha e aqui vamos acrescentar vou fritar um pouquinho e depois vou vir com a cenoura tá cenoura bem raladinha assim fininha acertei aqui também um pouquinho de alho tá vai mexer o ideal é o pimentão vermelho tá mas não tendo vai com o verde mesmo dá uma fritadinha começa a cheirar e começa a ficar bom o negócio e acrescentei agora o colorau e meia cenoura raladinha bem raladinha fininha vou dar mais uma fritadinha pronto já fritou agora a gente vai vir com a farinha aquela farinha de mandioca você quer fazer com calabresa com bacon você frita calabresa frita bacon frita os dois antes primeira coisa frita logo na panela e depois você vem com a cebola com o alho com a manteiga vem com as outras coisas tá não quiser colocar a manteiga deixar na própria gordura do bacon na própria gordura da calabresa também que tá super certo prontinho aqui agora já vou colocar a farinha prontinho já coloquei a farinha já misturei aí aqui eu trouxe para o fogo novamente para deixar ela para dar uma uma fritadinha né a farinha incorporar para a farinha incorporar quanto de farinha eu utilizei eu utilizei uma caneca dessa aqui ó uma caneca essa caneca minha é de 300 ml então utilizei uma caneca dessa canequinha grande tá de farinha de mandioca mistura bem aqui fica só mexendo para lá para cá se você parar de mexer ela vai grudar no fundo da panela pode queimar tá eu boto foguinho baixo fica só dando aquela mexidinha meio que dando uma torradinha na farinha tá você gosta da farofa bem sequinha você coloca mais farinha se gosta da farinha da farofa mais molhadinha você coloca menos farinha você fizer com calabresa com bacon você pode botar um caldinho de carne se você faz como eu aqui sem calabresa sem bacon eu tô fazendo aqui com caldo de galinha então você vai colocar o sabor do caldo de acordo com o sabor que você quer dar a sua farofa tá bom e assim fica aí aqui pode quando apagar você pode finalizar com cheiro verde eu aqui não vou colocar o cheiro verde tá vou fazer só assim vou dar mais uma torradinha aqui já mostro prontinho já está pronto dei só uma torradinha aqui um minutinho só eu não deixei ela muito sequinha nem muito molhadinha tá quente ainda né fica assim você quiser fazer com cuscuz né pode fazer o fazer o cuscuz e depois no lugar da farinha colocar o cuscuz fica bom também eu já tenho um vídeo aqui ensinando fazer cuscuz temperado vou deixar aqui na tela final para vocês conferirem e pronto aqui já está prontinho a mesa tá se você gosta de azeitona quer aquela farofa com gostinho de azeitona é só colocar a azeitona junto com a cebola para fritar tanto pode ser a azeitona preta como verde fica muito bom se você gosta com aquele saborzinho mais delicado da azeitona coloca a azeitona aqui no final agora nessa hora tá junto com a farinha não são muitas possibilidades tá você a partir de agora todo mundo vai fazer farofa de primeira tá receitinha simples fácil e rápido se você gostou deixa o like inscreve no canal compartilha com as amigas e até o próximo vídeo